Muito boa tarde a todos e a todas, damos-lhes as boas-vindas a este painel sobre saúde e meio ambiente. Hoje, desafios da pandemia, não sei se vocês sabem, mas há poucos dias aconteceu uma coisa histórica, mais de 200 revistas da saúde, normalmente em competição, em concorrência, concordaram para publicar uma mensagem muito clara, que a nossa saúde realmente depende dos ecossistemas e está influenciada pela mudança climática. Vamos falar disso hoje, numa mesa redonda, na qual esperamos tenham muitas perguntas, podem colocar no bate-papo e depois responderemos a elas no debate. Antes de nada, gostaria de agradecer a Maria Andrea Alban, secretária para a Cooperação Ibero-Americana, a sua presença aqui, que vai nos dar as boas-vindas e vai apresentar o painel e o contexto no qual nos encontramos. Muito obrigada, Maria Andrea. Muito boa tarde a todas e a todos para os nossos oradores. O senhor Juan Garay, representante da Cooperação Europeia em Cuba, doutor Marcelo Cortes, chefe da Unidade de Mudanças Climáticas e Determinantes Ambientais da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde. Doutora Susana Garcia, presidente da Sociedade Ibero-Americana de Saúde Ambiental. Doutor Horácio Rojas Rodrigues, diretor de Saúde Ambiental do Centro de Pesquisa em Saúde Populacional do Instituto Nacional da Saúde Pública de México. Doutor Luiz Leguizamon, diretor-geral da Saúde Ambiental do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai. Senhora Leire Parir, diretora de Desenvolvimento Global da ISG Global. Há duas horas eu participei da sessão inaugural da Semana Ambiental Ibero-Americana, reflexionando sobre a importância que os chefes de Estado e de governo ibero-americanos lhe otorgaram a dimensão de meio ambiente desde 2018. Quando decidimos colocar tudo em linha em termos da cooperação ibero-americana com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Isso foi na Cúpula de Guatemala. Eles falavam que foi o começo de um processo que foi fortalecido nos últimos quatro anos e que responde com toda a lógica o paradigma de desenvolvimento atual. Eu estou convencida de que naquela ocasião não conseguimos dimensionar que alguns anos depois experimentaríamos uma pandemia que vai friar vertiginosamente nosso ritmo de vida, costumes, mobilidade e liberdades, que vai colocar em xeque a nossa economia, nossa forma de nos relacionar, que vai aprofundar as desigualdades. Por isso, decidimos dedicar esta primeira sessão sobre desafios meio-ambientais a um tema, saúde e meio ambiente. Assim, na 10ª Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministras de Meio Ambiente, sob a Secretaria ProTêmpore da Andorra, reconhecemos que a pandemia da Covid-19 manifestou a estreita relação entre as crises sanitárias e as crises ambientais. Concordaram em que a gestão inadequada dos habitats naturais, o comércio ilegal de espécies, multiplicam o risco de epidemias vindo do reino animal, em particular da fauna silvestre. Durante a passada cimeira de chefes de Estado de Governo, os países na CEGIB convidaram a criar o Observatório Epidemiológico como mecanismo de fortalecimento das redes e capacidades epidemiológicas existentes. Este processo está avançando, acompanhado pelas instituições representadas hoje. A Covid, sem dúvida, não foi a última evidência da relação estreita entre saúde e meio ambiente. As doenças infecciosas transmitidas por vetores, dentre elas, Sika, Dengue e Chikungunya, afetaram profundamente as nossas sociedades e a população mais vulnerável de forma desproporcionada. Na passada cúpula ibero-americana, os países adotaram a iniciativa ibero-americana do Chagas Congênito e novas gerações livres de Chagas para contribuir à prevenção e eliminação da transmissão materno-infantil da doença de Chagas. A Organização Pan-Americana da Saúde, também representada hoje, foi um aliado essencial na formulação da iniciativa. Os números mostram a dimensão do impacto dos determinantes ambientais da saúde. Segundo a OPS, 13% das mortes nas Américas podem ser atribuídas a riscos ambientais. Em torno de 847 mil mortes por ano e até 320 mil podem ser atribuídas à poluição do ar. Desde a Secretaria-Geral Ibero-Americana, vamos continuar acompanhando os esforços dos países na incorporação dos determinantes ambientais da saúde na planificação da cooperação ibero-americana. Com toda certeza, esta será uma sessão muito interessante e com um painel de luxo. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Andréa. Passa a palavra a Juan Garay. Muito felizes de ter você por aqui. O senhor vai moderar para que o painel fique vivo, tenha sentido. Vamos transmitir essa mensagem a todos. Muito obrigada. Representante da União Europeia em Cuba. Eu queria dizer que muito obrigado, Rosa, pela apresentação. Muito obrigada, Maria Andréa, por suas palavras de boas-vindas. Mais do que moderar, eu prefiro a palavra inglesa. Facilitator. Vou facilitar. Porque eu entendo que temos aqui muita riqueza das experiências, responsabilidades e compromissos dos oradores aqui, desde os ministérios como o Paraguai, do Brasil, o PS, desde as sociedades e grupos e redes de pensamento e ação, como a Lias Global, a Sociedade Ibero-Americana de Saúde Meio Ambiental. Então, é uma grande honra tentar facilitar esse debate. Eu vou pedir gentilmente a todos que vamos pensar em deixar espaço para as perguntas nos debates. Porque nada foi talhado em pedra do que falamos. Então, eu acho que o debate é a parte mais enriquecedora. Por isso, eu peço que limitem as suas apresentações a seis minutos para que todas as ideias possam fluir e fiquemos atentos às perguntas que possam ser feitas pelos participantes. E aí eu vou tentar animar o debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o Marcelo Kort, chefe da Unidade de Mudança Climática e Determinantes Ambientais da Saúde na Organização Pan-Americana da Saúde. Marcelo, a palavra é sua. Antes do que nada, eu agradeço muito a Sociedade Ibero-Americana e, por essa semana, Meio Ambiental Ibero-Americana. E como a Maria Andréia mencionou, a grande importância que tem essa relação de saúde e ambiente no mundo no qual vivemos atualmente. Para isso, eu gostaria de colocar aqui no esquema qual é essa interface que existe entre o ser humano, o animal e o meio ambiente. As complexidades que existem, não somente nos pontos de infecção, como dissemos antes e dá para ver aqui na imagem, mas como vemos as relações entre as determinantes ambientais, a mudança climática, a perda de biodiversidade, ou piora dos ecossistemas e também contribui através dos determinantes sociais da saúde, através de políticas econômicas, urbanização, exclusão, crescimento da população, etc. O que estamos vendo também é que as doenças emergentes aumentaram em frequência. Se bem aqui no quadro, no gráfico, como aumentam, não só no número, mas também no número de pessoas infectadas que tivemos. Esperemos também que estejamos prognosticando que as possíveis pandemias futuras serão mais frequentes se continuamos assim. A grande pergunta que temos que nos fazer é como podemos tentar cortar essa interface que existe entre o humano, o animal e o ambiente para que não tenha influência do mesmo jeito que influenciou nos últimos dois anos que vimos, a população, que a população seja mais resiliente, possa se adaptar à situação e também possa motorizar a mudança aqui e ser mais sustentável na melhora da situação ambiental e de saúde, que ninguém fique por trás. Por isso, um dos focos principais que foi se levando a cabo, desde a dimensão saúde, é o foco de uma saúde, que precisa de políticas e mecanismos de governança intersetoriais, interprogramáticos e interdisciplinários, que promovam e protejam simultaneamente a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente em uma forma integrada, que possa coordenar, comunicar e colaborar. Os grandes desafios para chegar a essa grande meta é que temos mecanismos de governança inadequados nessa interface que mencionamos. Existem muitas limitações nos países, a um nível global, no trabalho interterritorial, com uma liderança fraca, ausência de políticas nacionais e internacionais, uma mudança constante de prioridades de curto e meio prazo dos nossos países, poucos exemplos que sejam concretos e completos sobre como abordar o tema de uma saúde entre o humano, animal e ambiental, mesmo que existam muitos casos, como já se mencionou previamente, uma capacidade limitada até o momento de diferentes organismos internacionais para poder cooperar e colaborar com os países sobre isso. Para poder, então, operacionalizar esse conceito, esse foco de uma saúde, devemos realizar primeiro uma análise e um mapeamento de atores e processos na saúde humana, animal, vegetal, meio ambiental, em cada um dos contextos. Estabelecer esses mecanismos multidisciplinários, multissetoriais para impulsionar o consenso de governança de uma saúde, fortalecer aqueles aspectos multidisciplinários e intersetoriais que já existem, fomentar atividades apoiadas na análise do risco, evidência, avaliação, gestão e comunicação de riscos, adotar soluções no marco da saúde digital com ferramentas científicas e tecnológicas emergentes. E, finalmente, mas não menos importante, promover a pesquisa e a criação de capacidades dos países de um jeito inovador. Por isso que a Organização Pan-Americana da Saúde, justamente essa semana, em seu conselho diretivo que começou hoje, e amanhã vai apresentar a política sobre uma saúde, um foco integral para abordar as ameaças para a saúde da interface dos seres humanos, humanos, animais, meio ambiente, que contém justamente essa operacionalização que mencionamos previamente. Tudo isso se dá para nós, a organização, junto com os Estados-membros, através de uma agenda para a saúde, ambiente e mudança climática 2021-2030, que já estamos impulsionando com os nossos diferentes associados, incluídos alguns no painel, como o Inácio Rioja, de Médico, do Instituto Nacional de Saúde Pública, ou Suzana, da Sociedade Ibero-Americana de Saúde Ambiental, que estão nos ouvindo, estão juntos nessa aliança com seus países para levar essa agenda à frente e, através disso, poder chegar a essa integração. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Eu acho que você abriu o painel com umas ideias muito claras. a interface entre a saúde humana, meio ambiente, meio ambiental. Durante muito tempo, acreditamos que éramos uma exceção ou que éramos aqui, tínhamos uma bênção, mas chega um momento que percebemos que somos parte de tudo, que não podemos ter saúde sem que o resto dos seres vivos do planeta tenham. não podemos existir nesse corpo doente, nesse mundo doente. Você mostrou claramente como as doenças emergentes estão aumentando e, possivelmente, essa seja a tendência e a necessidade de um foco interseitorial. falamos de distribuição de risco, não só em saúde humana, para ir até uma melhor saúde de parte de todos. Muito interessante a política de uma saúde que vai ser apresentada ao Conselho da OPS. Então, muitíssimo obrigado, Marcelo, por essas ideias tão importantes e claras e muito poderosas nesse momento. Vou passar a palavra agora ao Horácio Rodrigues, diretor de saúde ambiental do Centro de Pesquisa de Saúde e Populacional do Instituto Nacional de Saúde Pública no México. Horácio, tenha a palavra. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos convidar ao Instituto como parte da apresentação de saúde do México nesse importante painel ibero-americano. Estivemos em contato, como disse o Marcelo, com várias iniciativas regionais e mundiais que surgiram a partir dessa discussão sobre as implicações meio ambientais da pandemia. O Instituto participou ativamente no controle da pandemia no México e também a nível regional. Impulsionamos desde o México vários fóruns regionais, como este aqui, dos fatores ambientais na pandemia da COVID. Foi um webinário de bastante sucesso sobre esse tema, no qual participaram pessoas da OPS e também especialistas nesse tema de uma saúde. Além disso, o Instituto participou ativamente nas equipes técnicas para o controle da pandemia no México em vários aspectos, incluindo a vacinação e o segmento da pandemia no tempo e no espaço no país. Bom, para nós foi muito útil falar sobre as implicações ambientais que a pandemia teve em suas origens, consequências e soluções. Tivemos uma discussão muito extensa sobre esse tema apresentado pelo Marcelo. A interrupção dos ecossistemas, a pandemia atual e as possíveis pandemias futuras. A discussão foi bastante ativa quanto a esse tema e fizemos vários fóruns sobre as suas consequências ambientais. Aqui, consequências da COVID, no que tangeu a poluição do ar, mas também propostas como vigilância em águas residuais ou supervisão em águas residuais. Achamos que as restrições geradas pela pandemia foram positivas e também negativas. Vimos como, por exemplo, alguns temas como a poluição do ar foi reduzida em certas cidades e o que isso significa em termos de possíveis opções no futuro para o controle da poluição do ar. E no que tange as soluções, estamos muito interessados em nos incorporar a esse tipo de agenda regional, especialmente a agenda da Organização Mundial da Saúde, na incorporação à nova visão do ambiente pós-pandemia, assim como impulsionar novas visões para a prevenção de pandemias, como é o tema de uma saúde, a tema de saúde planetária, etc. Acreditamos que a pandemia tem implicações nesses três aspectos da nossa vida e da nossa saúde. Durante esse tempo, realizamos umas pesquisas epidemiológicas em que mostramos a importância da poluição do ar na mortalidade por COVID. Aqui, exemplos de artigos nas cidades mexicanas em que podemos ver como as condições ambientais, especificamente as condições de poluição do ar, aumentam o risco de mortalidade. Eu acho que criamos muitas lições aqui nessa parte e tentamos aprofundar no tema para visibilizar a interação entre o meio ambiente, especificamente o meio ambiente urbano e os impactos dessas pandemias. também tentamos participar em fóruns públicos, também temas de difusão e treinamento para paliar os efeitos da COVID que têm a ver com o meio ambiente, tanto que têm a ver com os temas de água, os resíduos gerados pela pandemia, todo o tema da poluição do ar e tudo que tem a ver com os efeitos ambientais da pandemia e participamos em fóruns de reflexão no México sobre, por exemplo, a qualidade do ar na época pós-COVID para ver o que podemos aprender de cara ao futuro quanto a esse tema. Também fizemos alguns diagnósticos sobre populações vulneráveis, como, por exemplo, os que são usuários de lenha para cozinhar. Temos um mapa de vulnerabilidade aqui com usuários da lenha em México. Desde o começo da pandemia, apontamos que era um exemplo de como algumas populações vulneráveis poderiam se ver mais afetadas, como está acontecendo atualmente, de fato, as pessoas com vulnerabilidade social, ambiental, que foram muito mais afetadas pela pandemia comparado a outras populações. em resumo, desde a nossa perspectiva, acreditamos que, de cara ao futuro, é muito importante a participação em projetos e redes, participando na prevenção e preparação de pandemias. Fora a rede ibero-americana, estamos em um projeto com o Banco Mundial e outra rede de universidades alemãs que focam mais na saúde planetária, que tem a ver com o preparo e prevenção de novas pandemias. Estamos trabalhando com diferentes grupos para fortalecer focos integrais e transdisciplinários, como a saúde planetária, uma saúde, uma saúde, uma saúde, especialmente, até o futuro, achamos que é importante ter uma visão no horizonte para intensificar os programas para contar com ambientes locais e globais que sejam mais saudáveis. Eu acho que eu vou parar por aqui, eu queria apenas assinalar algumas coisas que fizemos em México no que tange a pandemia e a saúde ambiental. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Horácio. Eu acho que a sua apresentação complementou muito bem a primeira apresentação do Marcelo. você explicou como desde um instituto de referência para todo o continente, como o Instituto Nacional da Saúde Pública, levaram-se a cabo muitas atividades em resposta à pandemia, com foco muito participativo, trabalhando em rede. e também vocês foram identificando como a pandemia, apesar da sua dimensão trágica, esse impacto, pode nos abrir os olhos até oportunidades para entender melhor o espaço e entender melhor as consequências que podem ser positivas através de mudanças de forma de vida, que poderiam ser mudanças no final integradas à forma de atuar de forma mais respeitosa ao meio ambiente e através da identificação de todas essas oportunidades de mudança para uma melhor prevenção. como vocês defendem desde as suas redes a participação da sociedade e as propostas para uma mudança na nossa forma de entender a saúde e a situação com o meio ambiente. Muitíssimo obrigado, Horácio. Passo agora a palavra à Leire Bahin. Eu vou apresentá-la, diretora do Instituto de Saúde Global em Desenvolvimento Global. Também é presidente da Fundação União Europeia Latinoamérica e Caribe. E fora isso, conhecemos todos as suas possibilidades tão importantes e o compromisso na Espanha que nem nas Nações Unidas. Leira tem a palavra. Muitíssimo obrigada, Juan. Para mim é incrível estar aqui com você e com os colegas da OPS e diferentes países de Iberoamérica. Eu gostaria, antes do nada, agradecer a Rosa Castizo e a Secretaria Geral Ibero-Americana de Cooperação por me permitir estar aqui hoje, mas por acertar nesta Semana Ambiental em que estamos sendo capazes, mais uma vez, de mostrar que as luzes e o olhar longo da Agenda 2030 já estavam nos avisando sobre a necessidade de conectar os diferentes desafios que temos acima da mesa. E isso é claramente, claramente acertamos. Estamos vendo nesse painel, dá para falar de saúde, mas precisamos falar de outros determinantes. e também não podemos falar de segurança humana nem de desenvolvimento sustentável sem falar de saúde. Por isso, eu acho que é inteligente e acerta que nós continuemos interconectando todos os objetivos do marco dos ODS. A pandemia da COVID colocou em xeque o nosso conceito de segurança humana. Estressou até o limite os sistemas de saúde mais robustos. Portanto, desencadeou uma crise profunda econômica, social, de saúde, que colocou em foco mais intensamente a relação evidente da saúde e meio ambiente segundo todos os fóruns científicos. Foi dito, vou repeti-lo, a OMS calcula que 24% da carga mundial de mortalidade e 23% de mortalidade se atribuem a fatores de meio ambiente. na Europa, por exemplo, calculamos que 1,4 milhões de mortes ao ano se devem a causas relativas ao meio ambiente. Além do mais, também sabemos hoje mais claramente que 31% dos surtos de doenças emergentes têm a ver com o desmatamento. Então, uma diversidade menor acentua claramente o risco de transmissão. Na minha opinião, não é acaso que em plena pandemia por primeira vez nos seus 15 anos de história, o relatório de riscos globais colocou na manchete no Fórum Mundial o risco ambiental nas primeiras posições, incluindo a mudança climática com a diversidade. Isso não tinha acontecido até agora. Tem gente que vai além. Bons amigos como o Fernando Bailladores falam claramente que não é um sistema sanitário. Não existe um sistema sanitário melhor do que a natureza. Vamos chamar como quisermos, mas é evidente essa relação e por isso que é importante que esse olhar holístico de uma saúde que se falou aqui, que era o coração e a filosofia da Agenda 2030 dos ODS, permeie todas as políticas públicas manifestando a importância desse acesso universal à saúde que a Agenda 2030 também nos avisava dessa necessidade de fortalecer o sistema de acesso igualitário de todas as pessoas. Portanto, também gostaria de valorizar esse conceito que o nosso colega do México estava manifestando nesse painel ao acabar o discurso, a saúde planetária. Há tempo que estamos desenvolvendo esse conceito de saúde planetária com um máster de formação inclusivo para novos líderes nessa matéria, que é um olhar inteligente sobre a necessidade de conciliar os limites planetários para criar a harmonia entre a saúde da Terra e a saúde humana. Este olhar holístico ligado com o 2030 deve ser incorporado às nossas análises e projetos políticos. Os desafios que estamos sofrendo por alguns dos limites planetários, como a mudança climática, claramente tem a ver com a saúde e outros determinantes. Alguns dos elementos que devemos levar em consideração são, por exemplo, a perda da biodiversidade biológica existente vai ter uma influência na perda de ecossistemas que produzem, por exemplo, as plantas medicinais ou como a mudança climática tem uma influência na disponibilidade de água potável e das emissões de CO2 que acidificam os oceanos ou acidificação que vai impactar de forma clara e já está fazendo na qualidade de água que está disponível. Sem falar do aumento das doenças infecciosas, como acabamos de falar, transmitidas por animais humanos e por vetores ou as relacionadas com calor ou com alérgenos. Também os impactos às lutas civis, impactos da pobreza da saúde mental, empobrecimento das pessoas por falta de alimento e trabalho. Ou como as ondas de calor aos que estamos expostos estão claramente afetando milhares de pessoas no mundo. Em definitiva, precisamos proteger a diversidade e ecossistemas. essa é uma garantia óptima de proteção da saúde humana e segurança global. Por isso, as estratégias globais de recuperação desde a COVID-19 devem incluir este foco de única saúde, saúde planetária e devem ser corajosos para mudar alguns dos marcos existentes. Neste verão, o painel dentro das Nações Unidas alertou-nos com muitas luzes vermelhas quanto à necessidade de fazer uma mudança radical nas nossas políticas de evolução e consumo como se quisermos realmente mitigar os efeitos da mudança climática e, portanto, as consequências da saúde. Portanto, é hora de atuar. Não acontece em que as cidades tenham um papel muito importante, as políticas de mobilidade, a projeção urbana em que a saúde esteja presente e também iniciativas como as que ouvimos aqui hoje, a secretária de cooperação ibero-americana, Juan, você sabe muito bem, faz muitos anos que estamos puxando aqui o programa ibero-americana de Chagas ou o observatório que pretende, como já dizia também a Agenda 2030 na última meta do objetivo, seria fortalecer os mecanismos de atenção precoce, resposta rápida para surtos epidêmicos, tomando em consideração as consequências da mudança climática, sustentando o conceito de saúde planetária de única saúde e colocando em valor todas as redes e instrumentos ibero-americanos que hoje temos para sermos mais rápidos, mais eficientes para chegar a tempo e para prever as consequências que, se forem daradas, vão ser nefastas para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Leire. Você nos lembrou como com a pandemia precisamos levar em consideração a integralidade da Agenda 2030. Você nos lembrou alguns dados quanto à evidência alarmante do surto, das doenças e a relação que tem com os meio ambiente? E como essa relação é indireta, mas claramente não podemos continuar falando de saúde como fizemos desde o século passado. A realidade talvez sempre tenha sido a mesma, mas agora é muito mais evidente quanto à relação da saúde com o meio ambiente. Lembrou o que o Horácio comentava aqui? A relação com o conceito de Marcelo de uma saúde e a saúde planetária, eu vou fazer uma menção rápida ao fato de que as emissões de CO2 continuam a aumentar depois da pandemia. Vamos até 2,7 graus em 2030, segundo os últimos relatórios. Isso implica que precisamos mudar de modelo de desenvolvimento. Não só seguir aos países modelo, todos eles têm emissões muito por cima do que evitaria uma catástrofe global. e relativizar o consumo e o comércio que foram é importantíssimo. É importantíssimo ter uma mudança radical que você menciona, Leire. É muito importante levá-lo até uma dimensão ética, além da sobrevivência. temos esse instinto egoísta, precisamos proteger o meio ambiente por nós, mas também porque ele tem os seus direitos e o mundo começou a reconhecer isso. Muitíssimo obrigado, Leire, por essa apresentação tão inspiradora. Eu passo a palavra agora a Luiz Liguin Ramon, o diretor de saúde do Ministério de Saúde do Paraguai. tenha a palavra, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer partilhar com vocês neste fórum. Muito obrigado pelo convite à Secretaria para a Cooperação Ibero-Americana. Eu também porto os cumprimentos à Vice-Ministra de Saúde Pública, a doutora Lilia Mercedes Sosa, como estou ouvindo todos os comentários, as experiências, o Paraguai não ficou alheio a todo esse inconveniente, esse problema que tivemos durante a pandemia da Covid. O Ministério de Saúde, através dessa dependência, de Ressa, Direção-Geral de Saúde Ambiental, é uma tendência relativamente nova que o Ministério da Saúde está apoiando, assim como nós mesmos desde essa direção. hoje estou acompanhado do engenheiro Samuel Rodrigues, diretor da área e aqui gostaríamos de dar uma ilustração do que nós tivemos como experiência nessa pandemia. Ele é encarregado da área de resíduos patológicos. Daniel, boa tarde a todos. Bom, como a Leire mencionou, com a experiência que teve a nível de pandemia, é verdade que a pandemia colocou à prova praticamente todos os sistemas de saúde mais sólidos, pois a prova todos esses sistemas a maior escala e nós também como país tivemos as nossas lições aprendidas. Quando a de Ressa nós enfatizamos os resíduos gerados pelos sistemas de saúde e, bom, dentro desse contexto, é claro, a lição aprendida é que existe uma necessidade dos recursos de água potássia. Tentamos, pudemos notar a geração, obviamente, de resíduos que se disparou em alguns estabelecimentos de referência. Foram multiplicados por quatro os resíduos. E, claro, isso é indexado ao tema de desinfecção de higiene, como também, é claro, o tema da disponibilidade de água potável e, é claro, a disponibilidade e qualidade da área água potável, além dos aspectos relacionados a vários controles e gestão de pragas, gestão integrada de pragas. Essas são as lições apreendidas com a pandemia e, é claro, isso foi apreendido de forma muito importante para serem incorporados nos nossos indicadores para o desempenho no caso de alguns surtos eventuais que possam surgir. Perfeito. Também queríamos falar que o Ministério de Saúde desde o primeiro momento formou um COE, Centro de Operação de Emergências, que foi o ponto onde todas as operações foram centralizadas. Operações com relação a protocolos, relação ao tema de serviços de saúde, assim como a coleta e geração de resíduos, tivemos algumas experiências bastante boas. Sempre a área ambiental, bom, não sempre, mas em alguns casos, o Ministério de Saúde tem questões, não direi, mais importantes, não é mesmo? Mas hoje estivemos trabalhando de perto, lado a lado, com todos os diretores do Ministério. O Ministério de Saúde tem mais do que 40 mil funcionários e, bom, estivemos fazendo o trabalho, obviamente, precisamos de muitos recursos, muitos recursos para poder sustentar e apoiar um problema, sim. um problema que ninguém pode prever. Essa foi a nossa experiência com grandes pinceladas do Ministério de Saúde na área ambiental, de saúde ambiental, especialmente, a coisa ficou bastante aberta também, muito obrigado. sem nome do presidente da Fundação Nacional de Saúde, doutor Miguel da Silva Marques, ao convite para participar de tão importante iniciativa, sobretudo, se considerarmos a importância de compartilharmos nossos desafios e nossas experiências no âmbito das medidas que tenham por interesse a melhoria das condições de saúde e de vida de nossas populações. A Fundação Nacional de Saúde, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, tem por missão institucional promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e de saúde ambiental. ao considerarmos as admissões do Brasil as características de sua organização política administrativa que estabelece níveis objetivos de hierarquização das responsabilidades entre municípios, estados e União e, em especial, os significativos déficits de cobertura de soluções e serviços adequados de saneamento e de ações de saúde ambiental. Em alguns casos, até a inexistência de capacidade técnica instalada em muitos dos municípios, nos deparamos com um cenário que exige de todos especial atenção, em que, pese a esforço já empreendidos, convivemos com uma triste realidade, notadamente quando verificamos a incidência de doenças relacionadas à ausência ou insuficiência de soluções adequadas de saneamento básico, de doenças de veculação hídrica, doenças diarreicas agudas e também apenas como exemplo, exemplificação, a significativa incidência de arboviroses que, como sabemos, têm íntima relação com a forma como lidamos com a água, descarte de resíduos inadequados e o meio ambiente. Sabemos, entretanto, consideradas nossas experiências, que as ações de natureza estrutural em que pese essenciais, visto que, na perspectiva global, têm por interesse garantir a universalização às ações e serviços de saneamento, condição elementar à saúde humana. Não serão suficientes se não estiverem associadas a outras medidas de natureza estruturante que objetiva o fortalecimento da capacidade de gestão local, o envolvimento e a participação social, as medidas e ações de educação em saúde ambiental e, por fim, as medidas relacionadas ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias adequadas a cada realidade. Nesse sentido, a Fundação Nacional de Saúde, sob o comando do Ministério da Saúde, na condição de órgão integrante do Sistema Único de Saúde Pública e, ainda, em razão de sua estreita relação com a política nacional de saneamento, tem evitado esforço no sentido de, além das ações de saneamento básico, propriamente ditas, fomentar a realização de pesquisas científicas e, ainda, fomentar, junto aos municípios, ações de educação e saúde ambiental e de segurança e qualidade da água para o consumo humano. Estas últimas via transferência de recursos orçamentários para o custeio de projetos específicos. Sabemos, inobstante, que os esforços até agora empreendidos se demonstram tímidos em razão da demanda que, em muitos casos, sequer tivemos a oportunidade de qualificar adequadamente. no entanto, estamos convictos que todos eles, quando bem direcionados, certamente terão importantes resultados. A presente iniciativa servirá como ponto de partida para buscarmos a integração, a identificação de interesses comuns, a otimização dos recursos, que resultarão em crescimento das ações de saúde ambiental. Muito obrigada a todos. Eu achei que o seu discurso foi muito importante. Você manifestou a relação desta crise com outras crises que talvez tenham chamado menos atenção, como certas doenças, mas que estão latentes no continente. E com a universalidade dos serviços, isso deve se associar a outras medidas chamadas estruturais. E você enfatizou muito a gestão local, a ter a tecnologia adequada a cada realidade. Lembrou-nos da importância da integração local dos municípios e a educação quanto ao tema meio ambiental. como a educação tem que levar à conscientização. Essa mensagem é muito poderosa. Agradecemos muito. Eu acho que agregou muito a reflexão. Eu posso a palavra à Suzana Garcia, presidente da Sociedade Ibero-Americana de Saúde Ambiental. Suzana, tem a palavra. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e por dar à Sociedade Ibero-Americana de Saúde Ambiental a possibilidade de participar. Obrigada especialmente à Secretaria-Geral Ibero-Americana, à ECID e à Marcelo Kork. Eu sei que ele foi aqui o protagonista do convite. Para falar a verdade, eu devo dizer que compartilhamos tudo o que foi dito até agora, que incluiu os grandes temas da saúde ambiental. E é muito interessante que a Secretaria-Geral tenha retomado nesta semana meio ambiental a possibilidade de falar das lições da pandemia e um olhar até o futuro. Porque entendemos que a pandemia deixou-nos múltiplos lições. Lições também à resposta global. E eu gostaria de me focar em alguns temas que talvez tenham sido abordados de forma colateral por meus colegas que tiveram oportunidade de falar antes. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu fiquei surpresa de ler em El País, um jornal, desde há dois dias apenas, alguma coisa sobre Espanha avança até a velha normalidade. Porque se tem alguma coisa que entendemos que não deveria acontecer é avançar até a velha normalidade, voltar. Se temos lições aprendidas durante essa pandemia, devemos prestar atenção a muitas as coisas que falaram hoje. E o trabalho enorme causado pela pandemia nos fez ver a melhoria na qualidade do ar, o confinamento que permitiu que se reduzissem substancialmente os acidentes rodoviários, a morbilidade e a mortalidade associadas. um estudo sumeiro que realizamos no nosso país mostrou que ao longo de 2020 houve mais anos de vida ganhos pela redução da mortalidade por acidentes rodoviários do que os anos de vida perdidos pela COVID. Isso tem muitos vieses que com certeza podemos criticar, mas em 2013 a OMS disse que a poluição do ar nas cidades era cancerígena e sabemos que a carcinogerecidade está relacionada com os hidrocarbonetos persistentes produtos das emissões de fontes móveis do tráfico de carros. E olhando para quais foram as conclusões de Davos 21 e que o economista resumiu em 20 pontos de uma análise falamos do trabalho e do estudo em casa. Isso traz desafios para a saúde ambiental. Como? Como garantir a qualidade do ar interdomiciliar e a economia do trabalhador na moradia, saúde mental, tecnologia, mas sabendo que em alguns lugares falamos de poder apoiar 45% da atividade de muitos organismos e de muitos trabalhadores em seus domicílios, é claro que não podemos pensar em voltar à velha normalidade quando temos as vantagens otorgadas pela mudança de muitas atividades ao âmbito doméstico. É claro que isso implica um grande desafio em termos de desenvolvimento tecnológico e também em termos de atender às necessidades do trabalho de muitos pequenos comerciantes ou microempreendedores que se viram infelizmente em risco porque as pessoas não estavam indo ao trabalho. Mas eu acho que são desafios a serem encarados, a ver como alguns resolveram e ver em todos os casos como podemos integrá-los em outros países. Pensando também que se a saúde mostra as vantagens que algumas das respostas tiveram, a saúde pode exercer uma governança que vai além do seu próprio sistema de exercer a atividade reitora pela qual viemos trabalhando há tantos anos e colocar as estatísticas de saúde nos gabinetes de decisão das políticas públicas. O outro ponto que eu gostaria de destacar é o que conseguimos com essa pandemia em termos de comunicação e a troca de informação que nos permitiu ter o dado do que estava acontecendo dia após dia minuto a minuto com o esforço importantíssimo dos organismos internacionais mas também do escritório de epidemiologia de cada estabelecimento de saúde em cada canto do planeta. E esse esforço epidemiológico e tecnológico foi feito com uma doença que até hoje afetou a 3% quanto a casos anunciados da população do planeta. A possibilidade como dissemos de ter o dia a dia e de saber com essa informação como formar as políticas públicas poderia a possibilidade da pessoa fazer autoavaliação de saúde desde o seu celular ao centro de epidemiologia e como fazer essas provas sem contato obteve uma capacidade de resposta da tecnologia da saúde e eu posso pensar em como aplicar isso às 20 doenças desatendidas. E agora eu faço referência a outra campanha quando estamos falando de uma doença como mostra essa campanha afeta uma de cada cinco pessoas no planeta estamos falando de 1,7 bilhões de pessoas estamos falando de 20% da população mundial afetada por 20 doenças tropicais transmissíveis zoonose com uma alta carga ambiental a qual bem poderíamos aplicar uma pequena porcentagem de tudo que dedicamos e aprendemos até mesmo com a elaboração das vacinas. Quantas de todas essas doenças que repito afetam 20% da população mundial estão esperando a sua vacina há tanto tempo? então falamos os 20 pontos da análise sobre o que está vindo 20 doenças desatendidas 20% da população mundial e eu gostaria de introduzir sem mencionar o que desde as sociedades ibero-americanas de saúde ambiental propomos como as 20 áreas de gestão municipal em saúde ambiental porque também o confinamento da pandemia nos mostrou a importância das gestões dos municípios porque tivemos que nos trancar de portas para dentro e a gestão do lugar em que vivemos também se transformou numa área central então colocar coisa que já mencionaram na mente das autoridades municipais é uma parte muito forte do que é a gestão da saúde no ambiente e vale então ajustar o lema da declaração de Delilah e falar da saúde ambiental e todas as políticas e por último eu queria convidá-los ao nosso congresso com o lema saúde ambiental sem demia e agenda sem demia e agenda 2030 que vai acontecer durante dos dias 8 a 12 de novembro de 2021 muito obrigada Suzana você fechou aqui o painel eu não tenho não temos muito tempo eu vou pedir alguns minutos a mais para ser justos com o público mas eu achei muito interessante o que você disse o grande mistério e contradição que muitas vezes mantém-se oculto como uma doença com toda sua tragédia afetou 5% das mortes em 2020 essa doença mudou o mundo e como tantas doenças durante tanto tempo se mantiveram igual porque afetam populações pobres eu acho muito importante também o que você disse que não podemos voltar à velha normalidade nossos modelos nos levaram a essa situação e a outras ignoradas fechadas escondidas e não podemos ignorar tudo isso não podemos mudando nossa mobilidade talvez tenhamos melhorado a nossa esperança de vida não podemos voltar a mesma coisa eu agregaria os seus 20 20 20 20 20 que somente 20% do nosso consumo é local é a única coisa que pode nos levar a uma harmonia e é um respeito ao planeta e somente 20% das doenças e dos mercados atraem 80% da pesquisa e grande parte da injustiça que essa pandemia até exacerbou na economia na saúde e no acesso às vacinas muitíssimo obrigado eu só vejo uma pergunta no chat para Marcelo Marcelo eu te enviei eu não sei se você tem a possibilidade de responder nesse momento se é que os organizadores deixarem uns minutos a mais obrigado com certeza muito obrigado Andrea por sua pergunta tem a ver com o que acontece se não houver ação nos governos quanto ao foco na saúde esse é um esforço que deveria ser de cima até baixo abaixo dos governos mas até de baixo para cima também em termos de sociedade civil organizada porque isso não acontece somente a nível nacional é um esforço que tem que ser unido em conjunto precisamos assumir as responsabilidades em conjunto e ver quais são os mecanismos de proteção de parte do Estado assim como os mecanismos de responsabilidade e empoderamento de parte das comunidades é o único jeito em que poderemos levar o trabalho tão complexo da intersetorialidade multidisciplinaridade e de trabalho interprogramático que levaria a vantagem comum às vezes os exemplos menores mais concretos são os que melhor iluminam para levar isso a campos maiores dos países e entidades supranacionais muito obrigado muito obrigado Marcelo eu não vejo mãos levantadas eu não sei se vai ser o mecanismo nesse mini debate que temos os minutos olha eu acho que o painel foi super interessante realmente muitíssimo obrigada eu acho que nos atrasamos um pouco porque ficamos muito empolgados com as palavras aqui dos dos participantes e foi muito bom tirar conclusões conjuntas e deixar umas mensagens tão significativas realmente muitíssimo obrigado a cada um de vocês pelo painel de hoje eu sei que foi um grande esforço para muitas pessoas estarem presentes aqui hoje e realmente desde a Cejib desde a Rábida e toda a comunidade estamos muito agradecidos ainda temos muitas tarefas por fazer a partir desse painel muitíssimo obrigada bom Juan eu te deixo a última palavra bom então muito obrigado Rosa obrigado aos organizadores aqui obrigado aos participantes alguns são amigos e outros não são amigos que eu não conheci eu acho que precisamos levar esse grande desafio a um terreno ético não é uma questão técnica não é uma questão política não é um debate sobre a conveniência oportunidades ou estratégias é uma questão ética se como seres humanos não respeitamos a natureza a qual pertencemos nós vamos arcar com as consequências até mesmo de um jeito justo mas injustamente estamos fazendo muitas formas de vida sofrer elas estão desaparecendo do planeta com elas a nossa saúde especialmente a mais inocente das gerações vindouras vai estar comprometida essa dimensão ética nas nossas ações individuais e coletivas mudar as formas de vida de se relacionar e como a comunidade internacional afronta os desafios globais deve fazer que todos nossos esforços sejam para passar o legado às gerações vindouras para que tantos erros nunca se repitam por ignorar a natureza muito obrigado a todos a Rosa especialmente que nos inspira uma grande coragem consciência e compromisso e ficamos em contato e ficamos em contato